O empate garante o acesso do Aimorés, a elite do futebol mineiro, pela primeira vez. E aí, seria uma renovação, Léo, para o futebol mineiro? Seria bom ver uma equipe estreante no módulo 1 do Campeonato Mineiro? Acho que sim, acho que no futebol a gente precisa disso, né? Sempre coisas novas, fatos novos, históricos. É claro que, pesando pelo lado tradicional, é bom também e ruim ver as equipes. Por exemplo, o patrocinense, você fala da Série D, e que crise vive o CAP, né? Já teve o problema de abandonar o Campeonato Mineiro, naquele triangular ali do rebaixamento, por questão financeira. Na Série D, inclusive, vive denúncias de manipulação de resultados, então, de jogadores, né? Com manipulação aí de resultados. Então, vive uma crise muito forte e é bem ruim ver uma equipe tradicional, assim, vivendo essa crise que é muito difícil sair. Agora, de fato, é bom ver situações novas e que seja um futebol profissional também, né? Chegando para o futebol de elite, para conseguir fazer frente, pelo menos, aos outros clubes do interior. A gente teve esse ano, inclusive, o Itabirito, né? Sim. Disputando aí a elite. Um gato do mato. Exatamente. Então, é sempre, a gente vê novidades, assim, no campeonato, é sempre legal. É totalmente diferente você pegar um time da capital, você pegar a Cruzeiro Atlético e América e um time que está subindo agora, um time que está chegando na elite do campeonato pela primeira vez, então, é bem legal.